Deixe seu endereço Uma camisa de linho Bote meu nome no bolso, capriche Fazendo colarinho Só vou usar no domingo Porque senão perde a graça Vamos tirar um retrato Morena, no lambi-lambi da praça Vamos tirar um retrato Morena, no lambi-lambi da praça E por isso, deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Vê se me faz um vestido Azul do céu com vainha Como se fosse pastora Que dança no terno da lapinha Pune uma flor no cabelo Mas não precisa perfume Ou você quer me matar Morena De paixão e ciúme Ou você quer me matar Morena De paixão e ciúme Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Mulha pra costurar Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Vê se me faz um vestido Azul do céu com vainha Como se fosse pastora Que dança no terno da lapinha Pune uma flor no cabelo Mas não precisa perfume Ou você quer me matar Morena De paixão e ciúme Ou você quer me matar Morena De paixão e ciúme Por isso Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha, morena Mulha pra costurar Deixe seu endereço Deixe que eu mando levar Manto, carrinho de linha Deixe seu endereço Deixe seu endereço